Linda, elegante, pagando pouco, só aqui na Miss Day. Olha só, saia, 30 reais. Este cinto lindo, só 30 reais. E essa blusinha charmosa com esses detalhes, só 30 reais. É aqui na Miss Day. Olha o look da linda Lu hoje, esse macaquinho lindo. Fala pra gente quanto, Lu? Apenas 90 reais, prontinha pro carnaval. Prontinha pro carnaval, fresquinho pra você ficar na moda. Quer mais opções? Olha só, este look completo. Olha só, esta blusinha quanto, Lu? 30 reais. E este short, saia? 80 reais. Olha só que look bacana pra você passar o carnaval, assim, muito charmosa, arrasando. Quer mais looks? Aqui na Miss Day você vai encontrar uma infinidade de looks com preço super bacana. É só vir pra Miss Day que fica onde, Lu? Rua Bernardino de Campos, 3419 no centro. E o telefone da loja qual é? O telefone já tá tocando, viu? Então corre você também pra cá.